Louva Liga a mulher África bem África bem Liga a mulher E cada vez mais linda E cada vez Liga a mulher África bem Traz essa beleza de mãe África Traz as melodias lindas no cantar Traz a natureza em sua pele África bem A toda noite sempre liga e vem A luz da lua está sempre em você, meu bem O cabelo dreadlock é a sua coroa real Negra mulher E cada vez mais linda Negra mulher África bem África bem Negra mulher E cada vez mais linda Negra mulher Nara mulher África bem Meu oio são tes olhos Meu coração é seu coração Meu coração é seu coração Minha vida é sua vida África bem Tua mão é guia Tua pina é guia Tua feel é guia Tua corpo é guia África bem E traz essa beleza de mãe África Traz as melodias lindas no cantar Traz a natureza em sua pele, África A cor da noite sempre lê cai bem A luz da lua está sempre em você, meu bem O cabelo dreadlock é a sua coroa real Negra mulher, cada vez mais linda Negra mulher, África Negra mulher, cada vez mais linda Negra mulher, África Traz essa beleza de mãe África Traz as melodias lindas no cantar Traz a natureza em sua pele, África em fim A cor da noite sempre lê cai bem A luz da lua está sempre em você, meu bem O cabelo dreadlock é a sua coroa real Aí sei, ei, ei, ei Negra mulher, cada vez mais linda E cada vez negra mulher África, África, África Negra mulher, África Negra mulher, África E cada vez mais linda E cada vez negra mulher África 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 Obrigado.